São espaços muito procurados. Nas suas prateleiras estão expostos exemplares de livros em cujas páginas repousam o conhecimento. Nas bibliotecas de Benguela encontramos vários livros educativos que servem para acrescentarmos nossos conhecimentos, ajudam-nos ainda no nosso vocabulário. Vemos uma fraqueza tal nas bibliotecas atualmente. Nós levamos porque a nossa biblioteca ainda temos por ali 50% dos livros que respondem à expectativa dos estudantes. Um estudante ou investigador que se preza tem as bibliotecas como espaços de frequência regular. Pelo que eu vejo nos alunos, o interesse ainda não é o essencial. Mas a necessidade de trabalhos que lhes são incumbidos, isso lhes faz chegar à biblioteca. Independentemente da área do saber que se pretende investigar, a presença do livro faz toda a diferença. Nem sempre há livros disponíveis. Há bibliotecas vazias e só cresce se por acaso as pessoas se fizerem presentes. E os bibliotecários não deixam de registrar toda aquela procura quando não se faz constar desse material, registrar e ir atrás. Nem todos os alunos têm a oportunidade de terem em posse todos os materiais que são necessários nas escolas. Então, com a existência de várias bibliotecas nas escolas, fica mais fácil a investigação dos alunos. Pela riqueza do seu acervo, circunscrito em literatura de cariz científico e académico, a Biblioteca Municipal de Benguela tem sido a alternativa para estudantes e professores. Nós temos recebido alunos, professores, pessoas que normalmente gostam de escrever. Essas são as pessoas que mais vêm aqui para consultar o nosso acervo. A última vez que fui à biblioteca, consegui consultar o livro ensaboado e enxaguado. Nesse livro aprendi algumas palavras corretas que eu falava incorretamente. Algumas palavras como chouriço, eu dizia chouriço. Aprendi ainda o significado da palavra ensaboado, que significa lavar e enxaguado, que significa passar por água limpa. A agravar a dificuldade na oferta de livros no mercado de Benguela está a falta de editoras que produzam e publiquem livros localmente. Maior parte das obras literárias são provenientes do exterior.